bem vindos a companhia de bebida eu sou o Douglas aqui gente tem uma coisa especial hoje hoje a gente está no mercado central em Belo Horizonte em frente ao Minacentro né e eu vou apresentar pra vocês aqui onde eu compro meus whisky aqui né que é da Lamas tem uma distribuidora chamada Bix eles estão fazendo dois anos aqui ó você entra na entrada principal aqui segue aqui em frente aqui passa esse barzinho aqui né dá muito barulho aqui e virar direita aqui virando a direita aqui você anda alguns passos e já chega aqui na loja da Bix aí ó temos bastante gente aí e vamos ver o que a gente vai comprar aí dessa vez aí gente até mais